Hey, só um lembrete rápido, esse vídeo faz parte de um quadro aqui do canal chamado TBT School, então é sempre um vídeo do passado que eu estou repostando. Se ele estiver fora de contexto de algum jeito, leve isso em consideração, ok? Se inscreve aí no canal pra ficar sempre por dentro do conteúdo e deixa o like, pra dar aquela incentivada bacana. Valeu? See ya! Bom vídeo! Ah, isso me dá uma ideia pra um vídeo novo. O quê? A resposta do passado, temos que ir! Temos que ir! Pra onde? Back to the Future! Hoje é dia 12 de janeiro. Antes de começar o vídeo, queria falar uns negocinhos. Rapidinho, tá? Esse vídeo aqui, vocês já viram no Tic-Tronel, é a última abertura que eu fiz. Foi no 31 de dezembro, então foi a última abertura que eu fiz em 2019. E aí eu esperei, deu meia-noite, eu fiz a primeira abertura de 2020. É isso mesmo, tem muita coisa pra falar. Eu lembro que aqui eu também abri os meus cristais, os meus prêmios do Variante. Eu fiz o Variante 4, 100%, e abri aqui as minhas gemas de evolução. Vamos lá, vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Então vamos lá, vamos começar. Eu começo aqui com uma gema, com as gemas de evolução, né? Não, despertar. Eu vou começar com a gema do despertar. Eu lembro que eu tirei. Eu lembro que eu tirei. E aqui, eu não precisava de nada, assim. Tipo, eu não queria uma classe específica. Eu lembro que eu pensei, eu não quero Místico, porque Místico realmente... Bom, eu ia pro Voodoo, mas é isso. E aí eu tirei uma gema Tech. E, cara, eu... As outras que eu tinha conseguido, né? Eu tinha já umas gemas de evolução lá, e vieram tudo Tech. Eu tô com um negócio com Tech que tá... Tá... Essa é uma gema de R3, se eu não me engano. É, R3, ali. Como eu falei, tudo Tech e uma Mutante. Essas são livres, elas não têm restrição, né? Porque algumas gemas como essa, se eu não me engano, é apenas campeão de 2015 e 2016. Essa daí, eu tirei uma gema pra R4... Mística. Eu não queria falar antes pra não dar spoiler, mas acabei falando. Tá, Mística. Que só me serve pra dois personagens. Que merecem ela. Que é Voodoo e Magia. Eu não pretendo usar em nenhum dos dois. Eu, sinceramente, tô pretendendo guardar e usar pra Wanda. Porque eu acho que ela entra no jogo 5 estrelas esse ano. Aí são as minhas de restrição, né? Ok, também. Não tem muita coisa ali. R4. De novo, a Mística lá vai pra Wanda. Eu tenho o Old Man Logan, mas eu não pretendo subir ele duplicado. Vou deixar aquele ali pro... Colossus, se eu tirar ele. A Mutante, né? O resto eu não sei o que eu vou fazer, não. Sinceramente. A Científica deve ir pra Tremor. Essa daqui... Era livre, sem restrição. Uma gema de R4 que veio habilidade. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Porque se vier um Nick Fury aí... Com certeza vou... Vou enfiar essa gema no rabo dele. Nick Fury, cara. Mesmo sem duplicar, bota R4. Com gema, pelo menos. Sem gema, não bota R4 sem duplicar, não. Mas... Enfim. E esse aí é o R5. Eu acho o cristal de R4 bem mais bonito do que esse. Mas tudo bem. Essa era uma que podia vir qualquer coisa de novo. Qualquer coisa. Qualquer classe teria uso. Se viesse o Místico, ia ser, sei lá, uma Clairvoyante. Se eu conseguisse. Qualquer coisa eu tava feliz. Então ali eu já venci. Tava de coração aberto. E aí veio Tec. Tudo bem. Também. Mas é engraçado. Cara, eu tirei muita coisa Tec. Essa gema de R5 vai ser pra um Spark da vida. Aí eu vou abrir uns do Grão Mestre, né? Vai vir um Spark da vida. Ou vai pro Warlock. E cara, eu vou te falar. Eu tô muito afim de pegar o Warlock. Muito. Mais do que o Spark. Devo confessar. Já tem a gema, tudo desperto. De boa. Claro que se ver o Spider eu também quero pra caramba. Mas o Warlock eu peguei de 4 estrelas. Botei R5. Tô gostando muito de jogar com ele. Tem muita utilidade. Contar pra vocês que no Cristal do Grão Mestre eu nunca tirei uns 5 estrelas. E aí eu fui abrir um em um, mas cansei. E aí eu falei, ah, vou abrir tudo de uma vez. Não tirei uns 5 estrelas ainda. Porém. Nossa, essas promoçõezinhas da cabana são muito chatas, pelo amor de Deus. Porém, veio um... Anda cacete. Eu não tô querendo falar antes do negócio aí, mas... Aegon. Veio um Aegon 4 estrelas e me economizou pedra característica. Vixe, porque esse aí foi pro 99 agora. É meio que eu economizaram as pedras. E aí vamos abrir os de 4 estrelas. É... Cara, esse meu primeiro aí... Veio o Macaco-Aranha. Fiquei muito feliz. Eu queria muito esse moleque. Não necessariamente, particularmente, por ele em si. Mas pelo meu Homem de Ferro. Porque a sinergia dele com o Homem de Ferro transforma o meu Homem de Ferro num God Sheer. É o meu personagem preferido. Gosto muito de usar ele. E me irrita a incineração dele acabar tão rápido. Aí pronto, era isso. Não tinha mais nada que eu queria ir no 4 estrelas, não. Era realmente esse Macaco-Aranha, mesmo. Veio alguns aí de... Acho que foi só o Hyperion, né? Ah, veio o Velho com o Reds ali. O Ebony Mall vai ser bufado, mas é 4 estrelas. Hoje em dia, realmente, não... Não me diz muita coisa. O que eu queria mesmo, eu já tirei. Macaco-Aranha. Cristal de... Max Sieg ali. Habilidade maximizada. Padrão também. Que eu fico guardando pra continuar a grande abertura. Provavelmente a grande abertura de fim de ano. Aí eu abro eles. Mais o Nick Fury ali, mais pontos nele. Habilidade característica tá ótimo. E aí tá o negócio. Aí eu vou contar a história do cristal destacado de 5 estrelas que eu nunca tive sorte. Nunca. E eu só estou abrindo esse porque tem o Doom e eu quero muito tirar o Doom. Esse cristal é um dos piores em muito tempo. Tem muita coisa ruim aí. Tem muita coisa boa, mas assim, se você botar na balança, o lado ruim vai pesar muito mais. Eu tava de coração aberto, tá? Eu só ia abrir um mesmo. Coração aberto. O que viesse, eu ia aceitar e não ia reclamar. Podia ser o pior campeão. Mas eu queria muito o Doom, cara. Foi só por isso que eu abri isso. Ah... E não foi dessa vez. Tirei talvez o pior do cristal, o Karnak. Ah, o meu azar segue firme em cristais destacados. Não adianta. Ah, desgraça. Despertei. Despertei. Fragmento de 6 estrelas. Tá valendo. E agora a gente vai pros 2 cristais de 5 estrelas, né? O penúltimo e o último de 2019. Tem mais um ainda que eu deixei pra depois da meia-noite. Então vamos lá, rodando o primeiro. Eu lembro quem eu tirei. E... Assim... É uma incógnita. É uma incógnita porque ele vai ser bufado. Então eu não sei ainda se é bom ou não. Eu tirei ele na última abertura também. E despertei ele agora. Vamos ter que esperar pra ver se vai ser bom ou não. O Demolidor, Netflix, né? E, cara... Eu abri com a ruiva. Que não é mais ruiva. Eu abri com a linha esse cristal e ela tampou meus olhos. Não me deixou ver. Eu só vi agora... Que a Demolidor tava ali do lado. Ah, tudo bem. A gente aceita o que tem, não é mesmo? E o último campeão de 2019. Coração aberto, com toda uma vibe positiva. Good vibes. Vamos lá. Você vê que tem muita gente boa passando ali. Muita gente que eu quero. Quero muita tremor. O Orlok. Despertar o Old Man Logan, ok? Muita gente boa. Mas quem veio foi a Hela. Foi a Hela. Eeey, Hela. E a Hela tem uma maldição. Que eu zoei muito. O Nero Evans. Porque ele tirou várias Helas e ele tirou ela de três estrelas. Mas é isso aí. É isso aí. Fogos estouraram. Ano Novo, Réveillon. Vamos pra 2020. Em 2020, tá aí meu primeiro campeão de cinco estrelas. Rodando Cristal. Dark Hulk. Venom. Muita gente de novo que eu ia ficar feliz. Olha o Spark ali. Olha o Corvus. Eu ainda não tenho um Corvus. Eu não tenho um Corvus. Eu queria muito, cara. Tô me segurando pra pegar alguém realmente bom pra botar R5. Eu tenho recurso pra isso. Só tô esperando vir a pessoa. E veio, ó. Minha Hela. Quando veio o Luke Cage ali, eu já falei. Ah, legal. Legal. Gostei. Hela. 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 Hela mesma. Hela. E aí eu fiquei revoltado e falei. Vou abrir um Cristal do Cavaleiro. Eu tenho muita sorte com um Cristal do Cavaleiro. Cristal do Cavaleiro rodando e foi, 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 foi. Várias seis estrelas ali. Aqui no Cristal do Cavaleiro, qualquer seis estrelas ruim que vier, tô aceitando. Tá ótimo. É seis estrelas. É, mas quem veio foi um três estrelas. Killmonger. É isso. É isso. Não tive sorte. Posta na aliança de vocês. Traga mais gente. Aqui não tem vídeos apenas de torneio de campeões. Tem vídeos também de coisa nerd. Conteúdo nerd. Então, se inscreve aí no canal. 2020, tô voltando com força total. Vai ter muito mais vídeo aqui. Valeu? Meu link no jogo é Rick Miller e a gente se vê no próximo vídeo. See ya! Se inscreva no canal.